O que é a entrada? O que é a obra? 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 Como você já sabe, aqui vai ter 3 andares É lá para resolver as coisas Achei Achei Fui aqui na casa do meu pai É em casa do meu pai, não sei como é que se fala Mas enfim, fui buscar os documentos Quem já sabe, eu fui para Luanda E tratar o documento de passaporto Consegui aqui, não posso mostrar o número, mas vou me mostrar Também só estou cansado ainda, é isso Vou comer, filmo umas coisas para você A primeira coisa que eu tenho que fazer mesmo é comer Olha isso aqui Para tentar me filmar Só para conseguir fazer alguma coisa Alguma coisa, só para ter algum conteúdo Olha só, eu servi Então meu pai Agora servir Carne de pato Isso é boi, isso é pato Minha comida está aqui Caça? Carne de caça 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 Canal daforestation Ah, vai subir na casa do meu pai. A casa é grande, olha só. Tem quarto aí, tem quarto ali, tem quarto ali. Está no escritorio. Quando que é aquele garoto? A casa do Tampo de Quarto, ele nem chegou. Aquele é o escritorio. Deixa eu explicar bem o que tem aqui, não é, meu irmão? Fala só o que não tem aqui, não é, meu irmão? Eu vou abrir a chave aqui. Vou abrir o carro. Enfim. Ai, temos novidade aqui, temos novidade. Olha só, para quem já sabe, eu fui para Luanda, fui resolver o problema do passaporte. Eu com muita felicidade que eu chego aqui nesse vídeo e digo que consegui passaporte aqui. Bom, não sei se o áudio está bom. Eu queria falar que demorou muito aqui, coisa que me fez viajar, eu consegui o passaporte. Olha só, espero que já tenhamos conversado. Olha só, vocês não estão, vocês não estão, vocês não estão. Vou só tirar a chave aqui para não fechar tudo. Não sei porque está chovendo, mas tem arco iris aí. O arco iris desapareceu, estava aqui, aí tinha um arco iris. Então é o seguinte, deixa eu explicar aqui, deixa eu explicar as coisas. Tenho muitas coisas para falar para vocês, eu espero que vocês, eu espero que esse vídeo seja um vídeo feliz, porque consegui. Espero que seja um vídeo realmente, vocês me entendam, eu espero que vocês me entendam com relação a tudo o que eu vou falar nesse vídeo. Eu sinceramente tenho vergonha de vir falar aqui com vocês, eu não sei como vou falar, mas eu vou tentar falar, tá bom? Bem só, então, eu estou bastante feliz em ver que eu consegui, foi muito demorado, era para mim já estar no Brasil, infelizmente eu não estou. Sim, eu estou através de todo momento para ir para o Brasil. Quem já sabe, quem me conhece e acompanha bastante o meu canal, sabe que é o meu sonho ir para o Brasil. Sem mal, eu posso dizer que eu já tenho um passo andado, andado? É um passo andando, um passo andado, andado? Não sei porquê, está chovendo, está chovendo. Mas enfim, tem um passo, eu não vou mostrar. Eljoy, tenta censurar aqui algumas coisas, tipo meus nomes, mostra só a minha cara, tenta só mostrar a minha cara, mas o passo aportense aqui. Prazer ser com vocês, eu queria também que vocês realmente me ajudassem com isso. Vocês já sabem o quanto eu tenho o sonho de conhecer o Brasil. Não estou tendo isso em mão, que eu vou conseguir ir. Eu não sei como é que eu vou falar isso para vocês, não sei como é que vou dar a entrada a esse tema, e eu sei que muita gente, se calhar, vai falar que, ah, você já tem, ah, mas por quê? É o seguinte, eu não vou conseguir bancar toda a viagem sozinho, eu não vou conseguir. Eu desejo ir para o Brasil e conhecer bastantes estados, conhecer vocês de perto, vocês me acompanham no Brasil. E com isso, eu já tenho recebido muitas mensagens de vocês, muita gente já me manda mensagem para falar sobre, ah, por que você não faz isso, por que você não faz aquilo? E hoje, eu venho aqui anunciar que eu vou fazer sim uma vaquinha, eu vou abrir uma vaquinha, então vocês podem me ajudar, link está aqui tudo na descrição. A vaquinha pode ser para o Pixi, pode ser para o Iban, você que é de Angola, pode mandar dinheiro pelo Iban, que está tudo na descrição. O Paypal, Pixi, e é isso. Ajudem a realizar esse meu sonho. Eu estou sentindo vergonha de vir falar isso aqui, mas é bom ser sincero com vocês, que eu não vou conseguir bancar tudo sozinho. Eu não tenho dinheiro suficiente. Eu não tenho dinheiro suficiente, por isso eu estou a pedir a vossa ajuda. Também tenho que tentar alcançar 10 mil reais, eu não sei se vai chegar, não sei se é pouca coisa, não sei se é muita coisa. Eu não sei se vai dar certo, não sei se vai dar certo ou não, mas eu espero postar esse vídeo em janeiro, então se você está vendo esse vídeo em janeiro, eu sei que vai ter comentários de pessoas que vão falar, ah, então está a se aproveitar. Essa nem a situação, mas eu realmente vim pedir a vossa ajuda, me ajudem a realizar esse meu sonho. Por favor, podem doar qualquer valor, qualquer valor você pode doar. Se você quiser doar mais, podem doar mais. E eu vou começar a vos atualizar em outras redes sociais, quanto é que estão os valores da minha... Eu vou atualizar vocês em outras redes sociais, então me sigam no Instagram, em todas as redes sociais, para vocês verem como é que está indo a vaquinha. Desculpem também por trazer essa notícia aqui, desculpem por trazer esse tema aqui, eu sei que é um tema, se calhar, meio chato. Não vou conseguir sozinho, essa é a realidade. Digue, digue. Esse dia 2, isso é azar, hein? Hoje já é mais, né? Hoje já é mais assim. Hoje é dia 2. Yeah. E ela não para. Não para. Esse dia já passou. Já passou mesmo. A mulher só... A emoção do... Do outro. Ai, minha vida. Enfim, cheguei em casa. E aquilo tudo que eu já disse, espero que vocês me ajudem com essa, espero realmente que vocês me ajudem. Vou ficar a saber que a passagem está mais ou menos de ida, está mais ou menos uns 500 mil quanzas, que é equivalente a 5 mil reais, se eu não estou errado, 5 mil a 4 mil reais. Então, espero que vocês me ajudem a conhecer. Esse valor que eu estou a colocar aqui é para me ajudar a conhecer outros estados, outros youtubers que eu quero conhecer lá. Eu nunca pensei em fazer, mas a pedido de muitos de vocês, então eu falei, pô, por que não fazer se vocês querem me ajudar? Eu resolvi criar. Para quem me conhece há bastante tempo, sabe o quanto eu quero conhecer o Brasil? Mas infelizmente, eu nunca fui, porque estava esperando o passaporte, mas agora que saiu, o meu desejo ainda aumentou ainda mais. Falei desejo, até está tipo desejo sexual. Por que eu só penso nisso? Conto com vocês, você pode doar qualquer valor. Para você que é angolano, também pode me ajudar com o IBAN. E é isso aí, quero mandar um abraço para o Brasil, quero mandar um abraço para Angola, para Moçambique, para Santo Mês Príncipe, para Portugal. E até amanhã. E falou, tchau. 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 Tchau.